Cadê o Gui? O Gui já foi na... Não? Não, meu tia. O seu pai é a frente. Aê, Flávio! Aê, Flávio! Sua irmã? Flávio, sobe! Bih... Sua irmã? Meu Gabriel! O que estás dizendo? No, não, não. Então, nós comemos oлет aqui de Desenqueira. CIDADE NO BRASIL 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 Mas tarde que eu não encontrei Mas tarde que eu não encontrei Ah, já acabou! Já acabou! Eita, foi qualquer joia, gente! Palmas! Muito bem, princesa! Vocês ainda estão pequenos bebendo, hein? Eita, foi qualquer coisa, gente!